Música Aqui nós temos diversas narrativas, não é? É referente à questão da Cobra Grande, da Tabacabita, fala assim, na filha da Cobra Grande, várias coisas. A história que eu tenho aqui, que eu queria compartilhar com vocês, foi uma história que foi relatada pela minha mãe, né? Porque como ela vivia ali naquele ambiente, então, e também naquele período em que o Mosqueira ainda estava, não era toda essa modernidade, né? Não tinha questão de filmar e tudo mais, era tudo mais boca a boca, né? E aquele espaço ali até da foto, na área da fábrica, aquele espaço ali, aquela área de rio, ela é um canal. E ali a correnteza é muito forte, muito forte mesmo. Tanto que quando eu ia brincar lá, a gente às vezes chutava a bola, caía no canal, perdeu a bola, porque levava, a Maria levava com muita força. Então, ali sempre teve a questão de embarcação afundar, ou então de ter algum perigo ali na hora de fazer a travessia. E as pessoas associam isso, né? Fazem essa associação com os perigos e tudo mais com algum tipo de entidade sobrenatural que causa isso. E a minha mãe conta a história de que, numa noite, em que a Maré estava muito brava, né? Estava a Maré de Lance, surgiu, saiu do meio das ondas, né? Porque o Mosqueiro tem essa característica, né? Porque é praia de rio, mas com ondas, né? Então, a Maré estava muito brava e saiu uma senhora, não é? Uma senhora saiu do meio das ondas, né? E essa senhora falou, no caso, pra um dos vigias, né? Um dos vigilantes lá da fábrica, que o barulho da fábrica fazia com que ela não deixava a filha dela dormir. Então, ela falava, olha, o barulho da fábrica, à noite, não é? O barulho dela não deixa a minha filha dormir. Precisa ser avisada. Ela falou, avise o dono da fábrica, alguma coisa, pra que ele feche a fábrica. Eu não quero mais esse barulho, senão eu vou destruir a fábrica. Eu vou pegar e vou destruir essa fábrica. E aí, né, com medo, né, conta a lenda, né, e com medo, um pouco de receio, porque, é, porque, é, acontecer realmente, quem vai lá na fonte sempre vê que a fábrica ali, ela racha, né? Ela tem umas rachaduras, né? Às vezes, às vezes, conserta alguma coisa, mas sempre aparece alguma coisa, mas devido à maré, devido à mudança climática, né? E aí, ele mandou, né, segundo a lenda, mandou que alguns mergulhadores fossem olhar a estrutura, mas por debaixo, por dentro da água, né? E eles encontraram um túnel, né, um buraco gigante lá embaixo da fábrica, que, segundo a lenda, os mergulhadores não tiveram coragem de explorar, de ver o que era, porque era uma coisa, assim, assustadora, não é? E, desde aí, no caso do ponto, eu descobri que tinha esse espaço aí, né, esse buraco, a fábrica fechou, né? Segundo a lenda, foi por isso, por causa das ameaças da Cobra Grande, que a fábrica fechou. Tchau, tchau.